O PANORAMA Senhoras e senhores, boa noite. O Panorama apresenta hoje o show intitulado O Tempo Não Para com Sandra Monteiro e Maria Emília Kepsio. Eu vou chamar uma pessoa chamada Fárida, que vai dizer umas coisas bonitas. Serão acompanhadas por esta linda orquestra que se chama Flávio Copó. Com vocês, Fárida. Boa noite. Eu quero agradecer as bonitas que me convidaram para ler com as frases selecionadas pela Maria Emília. E quero dizer, desculpa, mas... Não, não estou aqui. Ah, sim. Boa noite. Bem, vai ser um belo show, um belo espetáculo porque elas prepararam isso com muito carinho. E divirtam-se. Eu vou me divertir também. E o texto é pequeno, é assim. O tempo. Tempo soberano, Senhor da razão. Tempo que esclarece, que acalma, suaviza, aproxima e afasta, preenche e esvazia. Tempo que faz com que tudo passe. A vida passa. E nós também passamos. E aí, quando olhamos para trás, nos damos conta de tantas mudanças. Mudanças provocadas não somente pelo tempo, mas também por nossas ações ou por falta delas. E lá se vai o tempo passando, passando, voando, levando, limpando, nos deixando marcas. Ora, premiando, iluminando nossas vidas. Ora, nos punindo. O tempo e a vida são caminhos paralelos. A vida é um vento. O infinito é o tempo. Obrigada. Aplausos És um Senhor tão bonito Quando acaba por ti Tempo, 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 tempo Vou te fazer exigir Tempo, 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 tempo Compositor nos destinos Amor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Eu tô no acordo contigo Tempo, 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 tempo De modo que meu espírito Tenha um brilho definido Tempo, 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 tempo Eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Que podemos reunirmos Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo E esquecer os nossos caminhos Que nos levam sempre aos mesmos lugares É o tempo da travessia E se não ousamos fazê-la Teremos ficado para sempre À margem de nós mesmos Fernando Teixeira de Andrade Vou imprimir novos rumos Ao barco agitado que foi minha vida Fiz minhas velas ao mar Disse adeus sem chorar Estou de partida Todos os anos vividos São portos perdidos Que eu deixo pra trás Quero viver diferente E a sorte da gente É a gente que faz Vou imprimir novos rumos Ao barco agitado que foi Minha vida Fiz minhas velas ao mar Fiz minhas velas ao mar Disse adeus sem chorar Estou de partida Todos os anos vividos são corpos perdidos Que eu deixo de atrás Quer se ver diferente Que a sorte da gente é a gente que faz Quando a vida nos cansa E se perde a esperança o melhor é partir E procurar outros mares Onde outros olhares nos fazem sorrir O meu coração Dessa triste lição que contigo aprendi Tu me ensinaste a verdade Que a felicidade está longe de ti Quando a vida nos cansa E se perde a esperança o melhor é partir E procurar outros mares Onde outros olhares nos façam sorrir E procurar outros mares nos cansa A verdade está longe de ti A resposta ao entretem novos membros do Jornal do Porto e você. A resposta ao entretem no diferente são o vasto. Batidas na porta da frente É o que eu vivo Porque pra ter argumento Mas vivo sem jeito calar E enfim Ele zomba do corpo Eu choro Porque pode passar E eu não sou Num dia azul de verão Sinto As folhas do meu coração É o tempo Recorda o amor que perdia E enfim Diz que somos igual Seu rodeio Pois não sabe ficar E eu também não sei Que tira Ele volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que a luz Termina no escuro Sussurra que Responda o que ele abriu Ele Que o inferno Ele adormece as paixões Mas eu te esperto Tempos que foram Com ideia de mim Me vigia Me vigia querendo Aprender Com meu corpo de amor Para tentar Para tentar me esquecer No fundo É uma eterna Que eu sei Que não soube amagrecer Em cada vez Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Ele abriu Ele abriu Ele abriu Ele abriu E as paixões Eu te esperto E o tempo se roubo Com inveja de mim Me vigia querendo Aprender Com meu corpo de amor Para tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer O tempo não para Só a saudade É que faz as coisas Pararem no tempo O tempo que passou Tempo tão novo Que já não volta mais Quantas canções Ele deixou, deixou Trazendo paz Ao tanto dos corações Que som mais lindo Havia perdoar E alegria de viver Ah, meu amor Que tristeza me dá Pelo dia que eu Tendo amanhecer E ninguém quer cantar Ah, meu amor Que tristeza me dá Pelo dia que eu Tendo amanhecer E ninguém quer cantar Mas, meu bem Mas, meu bem Tem no chão Tem no chão Tem no ver E se um dia se quer voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Eis o tempo que passou Passou Tempo tão cheio De recordações Tantas canções Ele deixou, deixou Trazendo paz A tantos corações Que som mais lindo A via pela E alegria de viver Ah, meu amor Que tristeza me dá Pelo dia que eu Tendo amanhecer E ninguém quer cantar Ah, meu amor Que tristeza me dá Pelo dia que eu Tendo amanhecer E ninguém quer cantar Tendo amanhecer A vez já está Tempo voltar Tempo vem E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Tempo feliz do Barça em Paulo E o Benício de Morais